A conferência em prensa da comunidade de aldeia Kamelehou, a quinta semana, a porta-voz da comunidade de aldeia refere-se, se lamenta a atitude do Zé Lobato e não obriga-se a que a gente se refere e a que a gente já fez quase um baracão. A minha povo, a eleva, nos deixamos totalmente para a mão de Lovato, a gente já fez um abogado que a policia o assalto. A minha povo, a eleva, nos deixamos muito para a gente se inscrever e, a gente já fez um crime emia. A minha pessoa, a minha pessoa, a gente já fez um baracão pronto para a gente se inscrever e até o tribunal. A lei não vai ter o processo de proteger a gente, mas não vai ter o fato de que o povo timor é o que não vai ter. Nós temos que ter a cidade de Camelho, Zuanico dos Santos reconhecer que a lei não pertence da comunidade unha, que é a cidade de Zelo Batu, que é a cidade de Zelo Batu, que é a cidade de Zelo Batu. Nós temos que ter a cidade de Zelo Batu, que é a cidade de Zelo Batu. A lei não tem o direito de defender a Reinec também, onde é pronto colaborar com a decisão do Tribunal. Raul representa a minha mãe, a minha mãe e a minha irmã, a minha mãe, a minha irmã e a minha irmã. A minha irmã é a descendente e a minha avó, Feliz Barreto, e a minha irmã é a irmã, Melinda. Eu sei que o meu direito é que o meu filho e a minha irmã é que eu me respeito. Então, eu tenho que dar uma lei a tudo para, como se diz, viver em Miami, autodefender a minha direita. Então, eu tenho que fazer isso. O processo é muito claro. Eu tenho que fazer isso, então eu tenho que defender a minha direita, eu tenho que dar uma lei a tudo. Eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer isso.